Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Arthur Icuta e sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Mataís, Faculdade de Leos. Hoje vou apresentar para vocês um projeto realizado por mim, por Pablo Fernandes, sobre sistema de irrigação automatizado utilizando um microcontrolador Arduino Uno. Então vamos lá. A estrutura da apresentação será dividida a introdução, objetivo desse projeto, a metodologia que foi implementada, resultados de discussões que obtivemos através dos estudos e análises posterior e a conclusão que obtivemos sobre esse projeto. Introdução. A agricultura vem como atividade crucial em algumas regiões, principalmente em regiões de zona rural, onde a irrigação automatizada vem como uma forma de melhorar a produtividade e eficiência, assim garantindo um suprimento mais estável de alimentos. necessário. Logo, o manejo inadequado desses recursos agrícolas, como os insumos, o solo e a água, ela pode levar a práticas não sustentáveis. Assim, a irrigação automatizada vem como uma maneira de correção, proporcionando um controle mais adequado sobre o uso da água. Assim, a gente pode perceber que, com o avanço da tecnologia no ramo da agricultura, essa automatização para a irrigação de um sistema, ele traz bastante eficácia e bastante benefício para o futuro e para o mundo ideal. Então vamos lá. os objetivos. Em geral, o objetivo é desenvolver e implementar um sistema de automatização que ele possa irrigar visando otimizar os recursos hídricos na agricultura. Assim, especificamente, desenvolver um fluxograma do sistema, fazer levantamento de componentes necessários para a construção do protótipo, estudar o software e a programação necessária para codificar o Arduino, desenvolver o sistema de irrigação automatizado, depois implementar, testar e validar esse sistema. metodologia. A metodologia implementada, primeiramente, foi através dos estudos e pesquisas realizadas para a eficiência desse projeto, onde analisamos e estudamos diversos artigos sobre irrigação, sobre automação com o Arduino e para que tornasse um projeto de bastante eficiência e com a base adequada. depois disso, foi necessário desenvolver um fluxograma do sistema, que realizamos através do programa TinkerCAD, onde lá tem as conexões do Arduino com a protoboard e alguns materiais que eu vou falar posteriormente. Integração e comunicação do sistema com programação e os materiais levantados vinculados ao microcontrolador Arduino Uno. Implementação no sistema real. Após fazer fazer todo o projeto, toda a programação, foi necessário a montagem do protótipo para que a gente fosse fazer as análises e estudos para testes e também validação desse sistema. Assim, os materiais utilizados foi o Arduino Uno no R3, o modo relé de 5 volts, aqui vocês podem ver quatro componentes, porém foi necessário utilizar só um, a protoboard para as conexões, o resistor 220R, display LCD 16x2, que lá mostra os dados que foram levantados pelo sensor de umidade, um sensor de umidade do solo, um potenciômetro 10K, que é feito para fazer a regulação do brilho do LCD, a mini bomba de água de 5 volts e uma fonte de 5 volts. Resultados e discussões, aqui eu estou mostrando a interface do Arduino IDE, que é um software próprio do Arduino, onde aqui realizamos, criamos o nosso código e fazemos a nossa programação. Aqui eu mostro o sistema do Arduino, onde, como vocês podem ver aqui, tem no meu protótipo, tem a planta, a mangueira de silicone, a qual, através da mini bomba de água, que sugou a água e fez a irrigação dessa planta. Aqui temos o nosso protótipo também ali, mostrado pelo Arduino, o relé, também ali tem o display LCD, que mostra a umidade do solo, que foi lido pelo sensor. Aqui mostra uma outra imagem, onde, aqui eu estou mostrando para vocês de forma mais aproximada. E a análise dos resultados. A irrigação automatizada, ela vem, foi analisada, ela é de bastante eficiência, né? Onde, através de um sensor de umidade, ele consegue saber a umidade desse solo, mandar os dados para o Arduino, e se, caso, essa porcentagem de umidade estiver abaixo do valor que colocamos, ele vai irrigar esse solo. Então, ele mostra uma sustentabilidade, uma eficiência bastante bacana. Principalmente, com essa automação, a gente economiza água, economiza mão de obra e outras coisas bacanas. Também temos a interface amigável desse Arduino, né? Que é muito fácil de desenvolver o seu código, o Arduino IDE, que ali você consegue implementar com facilidade, e consegue desenvolver o código através do que é necessário para você. Os desafios encontrados, foi basicamente, pois, algumas plantas, elas necessitam de uma porcentagem de umidade ideal. No caso, foi necessário a gente fazer um estudo mais aproximado de cada planta que a gente precisou. Isso foi um dos desafios que encontramos, porém, esses desafios, essa análise total sobre esse sistema, faz com que a gente consiga aprimorar e desenvolver esse projeto com melhor qualidade, né? Então, eu consigo concluir, através, depois desses estudos, que a irrigação usando o Arduino Uno, ela aprovou ser uma solução inovadora e promissora para a agricultura moderna. Onde a gente está combinando a automação e o controle de irrigação, de precisão com os sensores, com a umidade do solo, a valvão suenoide, a tecnologia oferece benefícios significativos. Então, à medida que essa tecnologia vai continuar a se desenvolver e o interesse da agricultura sustentável cresce, um papel cada vez mais importante para facilitar a agricultura eficiente, econômica e também ecologicamente correta. Então, aqui eu mostro também algumas referências. Basicamente, esse projeto, esse sistema é isso. Caso alguém tenha algumas dúvidas, pode mandar nesse e-mail aqui embaixo, né? Articulta.com Que lá eu posso responder com mais clareza e com mais tempo para vocês. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. E tchau, tchau. Boa tarde. Me chamo Amorilo Ponseno em mim. Sou aluno do curso de graduação em Engenharia de Materiais do Instituto Federal do Pará, Campos de Belém. E o tema do meu trabalho é propriedades mecânicas de composta de matriz poliéster e cristal reforçados por fibra de juta e vidro. Este trabalho está sob orientação do professor Dr. Jean Rodrigues. Este estudo investiga o desempenho mecânico de composta de matriz poliéster, reforçado por fibra de juta e vidro, explorando suas características e possíveis aplicações. Ambas as fibras desempenham papéis cruciais nas ciências de materiais, oferecendo opções que atendem diferentes necessidades. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a resistência à tração dos compósitos, comparar os resultados com modelos teóricos para fibras de juta e vidro, identificar potenciais limitações e áreas de desenvolvimento para os compósitos com fibra de juta. Na execução deste estudo, foram utilizadas as mostras de fibra de juta fornecidas pela companhia Texto de Castanhal, bem como mantas de fibra de vidro curtas com orientação randômica. O ensaio foi realizado no Laboratório de Mecânica do FBA Campos Belém. Primeiramente, a manta de vidro e a fibra de juta foram cortadas de forma de um retângulo de dimensão de 25 por 30, conforme mostra a figura abaixo. Após o corte, elas foram pesadas em uma balanças para determinar sua massa. Uma superfície plana de vidro foi utilizada como apoio para a fabricação das placas. Para garantir sua fácil desmoldagem e uma superfície sem imperfeições, a superfície dessa placa de vidro foi revestida com uma cera desmoldante. O processo para a fabricação foi por iluminação manual e para a fabricação das placas, as porcentagens dos agentes usados em relação às matrizes foram 70% de resina, 30% de estireno e 1% de Mecp. Após a preparação da resina, foi utilizado um pincel para espalhar sobre a superfície uma pequena quantidade de amostra e, em seguida, as fibras foram posicionadas sobre a mesa da placa de vidro para que a resina fosse aplicada nas camadas cegas, para assim formar um composto que permaneceu no laboratório até seu período completo de cura. Após a cura completa das placas, que se deu sobre a superfície plana e ao ar livre, ambas foram desmoldadas e preparadas para a marcação e confecção dos corpos de provas. Os corpos de provas foram confeccionados nas dimensões seguindo a norma ASTM D3039 no formato unidirecional a 90 graus para fibra de juta e descontínuo para a manta de fibra de vidro e o corte dos corpos de provas foram feitos em uma bancada de corte manual. Aqui estão os equipamentos utilizados para a realização do experimento. Na imagem à direita está a bancada de corte manual e, à esquerda, a máquina de ensaio universal Arotec WDW100R do Laboratório de Essências Materiais IFPA Campos Belém, que foi utilizada para o ensaio de tração. A seguir estão os modelos matemáticos utilizados para a comparação e definir as direções. O modelo que utilizamos para a fibra de vidro foi o modelo de ROPT-SEI e o módulo de elasticidade da lâmina com reforço na forma de manta deu 10,2 GPa. Já para a fibra de juta, nós utilizamos o modelo da regra da mistura para calcular na direção 1 e na direção 2 nós utilizamos o modelo micromecânico de ROPT-SAMS. Na direção 1, o resultado deu 3,64 GPa e na direção 2, o resultado foi 0,63 GPa. Os corpos de provas de fibra de vidro apresentaram superfícies uniformes, enquanto que os de fibra de juta apresentaram superfícies irregulares. Com a caracterização mecânica dos corpos de provas por meio do ensaio de tração, é visível que o CP03 da fibra de juta e o CP06 da fibra de vidro eles obtiveram os melhores resultados de resistência mecânica. Não foi percebida muita diferença entre os compostos de fibra de juta, porém, nos compostos de fibra de vidro obtiveram alguma diferença de resistência considerável. Isso mostra que é provável que a matriz não tenha sido bem distribuída sobre a manta de vidro no momento da confecção dos corpos de provas. Os gráficos a seguir representam o comparativo de tração dos corpos de provas. O resultado, tensão de formação para as matérias-compósitos avaliadas nesse estudo. Para obtenção desses resultados foram utilizados 12 corpos de provas no total, sendo 7 de fibra de vidro e 5 de juta. O gráfico foi gerado pelo software GNU Octave. Posteriormente, após o ensaio de tração, as amostras foram levadas ao laboratório para realizar a análise da superfície de fratura e coletar as imagens fractográficas. As superfícies de fraturas foram analisadas por inspeção visual por microscopia óptica, através do estereocópio da marca ZES, modelo STEMI 508. A análise atestou o mesmo modo de falha dominante para os dois tipos de fibra, sendo que, por meio de tração, com exceção, apenas de CP03 e 07 de fibra de vidro, que foram rompidos por cisalhamento. Para a realização desse ensaio, foi utilizada uma amplitude de 6,3 para obtenção das imagens. Bom, com os resultados que obtivemos desse trabalho, podemos concluir que os compósitos reforçados com fibra de juta e vidro apresentaram globalmente vozes e desempenhos mecânicos estruturais. A metodologia foi eficaz para os compósitos de fibra de vidro, mas a necessidade de reajustar a quantidade de matriz para as placas de fibra de juta destaca a importância do aprimoramento no processo manual de fabricação pelo método Handlay-Up. Nos ensaios de trações, notou-se variações nas propriedades mecânicas, ainda que sejam variações mínimas, sendo que as fibras que demonstraram melhor desempenho foram as fibras que tinham maior comprimento. A tensão média foi de 30,23, com um desvio padrão de 7,54 MPa para fibra de vidro e 2,57, com um desvio padrão de 0,6 MPa para fibra de juta. Esses resultados apontam que para as retações e potenciais desses compósitos, ressaltando a importância de refinamentos no processo de fabricação para melhorar seu desempenho e aplicações específicas. Aqui estão as referências que utilizamos para respaldo e comparações deste trabalho. Desde já eu agradeço a oportunidade de expor meu trabalho aqui no Simpósio Internacional de Inovação e Modelagem Materiais. Muito obrigada. Olá, meu nome é Raquel Viana Pinto Leal e o meu trabalho gira em torno da reutilização da terra de atomácia residual regenerada proveniente de indústria cervejeira em matrizes cimentícias. O trabalho se dará da seguinte forma, introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Bom, a terra de atomácia é um material biogênico, altamente poroso e composto majoritariamente por sílica. Ela também é conhecida com outros nomes, como terra infusória e kiselgur. E ela é amplamente utilizada na indústria. Mas o seu uso mais marcante é como leito filtrante em indústrias de bebidas alcoólicas, mais especificamente na indústria cervejeira. Aqui nessa representação do esquema de processo de pós-fermentação da cerveja, nós podemos ver exatamente qual é a etapa em que a terra de atomácia ela é adicionada. Justamente quando a cerveja está bem próxima de ir para a sua etapa de envase. Isso prova a sua eficiência, já que ela serve como um controle de qualidade em relação à cerveja que será encaminhada para a etapa de envase e sim disponibilizada para consumo. Bom, ela possui essa terra de atomácia proveniente da indústria cervejeira, que é o objeto de estudo desse trabalho, é que ele tem um alto potencial de reciclagem que já vem sendo estudado. Ela pode ser utilizada, já foi utilizada como adicionante de diversos tipos de corantes, já foi estudada também como fertilizante, utilizando o seu teor de matéria orgânica, pois utilização da filtração da cerveja, já foi estudada como fertilizante, por exemplo, no cultivo de trigo e de terça. Também tem estudos em relação à substituição em materiais geopoliméricos, em relação a ser como uma fonte alternativa de sílica, também como na fabricação de tijonos cerâmicos e ecológicos, e também já foi investigado o seu potencial como inseticida, certo? Bom, com o material suplementar em materiais cimentícias, que é o foco desse trabalho, tem alguns trabalhos já realizados. Aqui nós temos a visualização, né, de comparação entre tratamentos e a substituição, seu teor de substituição. Nós podemos perceber que não existe um padrão em relação ao seu tratamento, né, já que são realizadas em diversos tipos de temperaturas, ou por diferentes, ou por duração, né, de diferentes tempos, aqui nós temos de uma hora, quatro horas, e por conta disso a taxa de substituição também é bastante diferente. Então, por conta disso, o propósito desse trabalho é a investigação, investigar a utilização da terra de atomácia residual, aqui nesse trabalho representada pela síndrome da TDR, regenerada, né, ou seja, submetida a tratamento térmico em matrizes cimentícias. A metodologia desse trabalho consiste da caracterização do material por meio da difração de raio-x e da fluorescência de raio-x, e o ensaio de resistência à compressão axial. Nesse caso, a matriz cimentícia utilizada foi o cimento CP4, e adições em 5% de massa de terra de atomácia foram utilizadas, e a terra de atomácia residual foi regenerada a duas temperaturas diferentes, que foi a 400 graus Celsius e a 500 graus Celsius durante quatro horas. Essas regenerações foram obtidas via calcinação em mufla. Bom, aqui já nos resultados de discussão, nós temos a caracterização da terra de atomácia por DRX. nós temos aqui a comparação entre a terra de atomácia não utilizada, né, ou seja, não residual, mas a terra de atomácia ainda aqui foi utilizada na indústria cervejeira, certo? Mas, assim, antes de passar por processo filtrante. Então, nós temos aqui que a sua caracterização, ela tem característica cristalina, certo? E existem algumas hipóteses em relação a essa característica, já que na literatura, a terra de atomácia, ela é identificada como um material amorfo, né, um material reativo em seu estado natural. No entanto, nós imaginamos que quando você utiliza um material como o leito filtrante para a utilização na fabricação de um processo de bem de consumo direto, bem de consumo direto por seres humanos, esse material pode sofrer algum tipo de beneficiamento de calcinação que pode provocar essa cristalinidade no material. Bom, aqui seguido com a caracterização do FLX, nós comprovamos que realmente a terra de atomácia que nós estamos utilizando nesse trabalho, ela é composta majoritariamente de sílica. Seu alto teor de sílica já pressupõe também, já dá um pouco mais de base para a hipótese de que a terra de atomácia para ser utilizada na indústria cervejeira sofre, sim, algum tipo de beneficiamento e justamente por ser o teor de sílica está acima de 90%. E nós temos aqui também o nosso resultado de ensaio de compressão axial. Nesse gráfico nós podemos ver quatro tipos de composição. No eixo amarelo nós temos a composição referência, que é o corpo de prova que foi feito utilizando apenas cimento, no caso os corpos de prova foram utilizados com argamassa, ou seja, apenas cimento e água, e o eixo amarelo é justamente essa referência, com o cimento puro sem nenhum tipo de adição. O eixo marrom, ele é, ou amarelo escuro, ele é a terra de atomácia residual apenas seca, certo? Sem nenhum tipo de tratamento térmico, ela apenas foi retirada à umidade com a adição de 5%. No eixo, na linha aqui azul clara, nós temos a terra de atomácia residual que foi regenerada a 400 graus Celsius durante quatro horas, também na sua adição de 5%. E já na linha azul escura, nós temos a terra de atomácia residual regenerada a 500 graus Celsius durante quatro horas, como foi estabelecido lá na metodologia, e também na sua adição de 5%. Nós aqui podemos observar, principalmente no tempo de cura de 28 dias, que é o que a gente pode identificar aí no eixo X do gráfico, que a temperatura de regeneração, ela obteve sim uma influência em relação à resistência à compressão, já que o valor da terra de atomácia que foi regenerada a 500 graus Celsius obtém o maior valor desse gráfico. Em seguida, nós temos o segundo maior valor da terra de atomácia regenerada a 400 graus Celsius. E esse baixo valor da terra de atomácia residual, sem nenhum tipo de regeneração, também foi observado em outros trabalhos, como foi citado na tabela que foi vista anteriormente, e dos trabalhos anteriores também. Já que ela não sofreu nenhum tipo de regeneração, não houve a regeneração da sua porosidade, que é a nossa principal hipótese dessa melhoria da resistência à compressão axial, que ela tenha recuperado a sua porosidade e, por conta disso, ter aumentado a resistência. Já que, pelo DRX, nós podemos ver que ela não tem nenhuma característica amorfa, não tem nenhuma característica, como, por exemplo, silicativa, que é um aditivo já bastante utilizado em cimento. E por sua característica amorfa, ela consegue potencializar o mecanismo de hidratação que ocorre dentro do cimento, coisa que, pelo ensaio de DRX, nós podemos ver que não há essa característica química, essa característica reativa nesse material, e sim apenas a característica física, ou seja, considerando o pequeno tamanho de partícula que tem a terra de atomácia e a sua alta porosidade já observada por outros autores também. Bom, concluindo, então, que a terra de atomácia residual regenerada, ela mostra, sim, potencial para usos em matrizes cimentícias, mas ainda são necessários estudos futuros para análise em diferentes composições e também em diferentes temperaturas de regeneração por calcinação. Bom, aqui são algumas das referências que foram utilizadas nesse trabalho, alguns trabalhos citados com o uso dessa terra de atomácia residual, especificamente da indústria cervejeira, e muito obrigada a todos pela atenção.